As mulheres vão poder utilizar o FGTS para pagar a creche dos filhos. Os recursos do fundo também poderão ser investidos na qualificação profissional para a manutenção delas no mercado de trabalho. A contratação de jovens aprendizes também faz parte de mais uma etapa do programa Renda e Oportunidade. Voltado principalmente para a manutenção das mulheres no mercado de trabalho, o programa permite que as mães utilizem recursos do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, para pagar a creche dos filhos de até 5 anos de idade e também para a qualificação profissional. A ideia é implementar a jornada de 12 horas trabalhadas por 36 de descanso quando a atividade do pai permitir, antecipação de férias e flexibilização do horário de entrada e de saída. A medida provisória também institui o selo Emprega Mais Mulher para que as empresas adotem boas práticas na contratação, ocupação de postos de liderança e ascensão profissional de mulheres. Durante o evento, no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro assinou ainda um decreto que cria 100 mil novas vagas de aprendiz e institui o Projeto Nacional de Incentivo à Contratação de Aprendizes, que dará benefícios às empresas que cumprirem a cota de aprendizagem. A estimativa é que 250 mil adolescentes e jovens sejam contratados ainda este ano, com prioridade para o público do Auxílio Brasil, adolescentes em acolhimento institucional ou resgatados do trabalho infantil. As ações fazem parte do programa Renda e Oportunidade do Ministério do Trabalho e Previdência. Com essas medidas serão injetadas na economia brasileira mais de 165 bilhões de reais. Renda e Oportunidade do Trabalho e Previdência do Trabalho e Previdência do Trabalho e Previdência.